Fuga, malandro! Vem! Nossa! Ah, porra! Que fuga, malandro! Os policiais, que eu vacilei, eu fiz a minha bola e eu não deveria ter corrido, não deveria ter parado, deveria ter sido bem menos, situação de ver, menos complicado, mas eu, infelizmente, eu fiz uma carrada e eu quero me retratar, pedir desculpa a todos eles e dizer que, em várias vezes, os policiais tiveram a oportunidade de meter a pilha na traseira da minha moto e me derrubar e não fizeram isso. E eu quero só agradecer e pedir desculpa a todos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.